O maior problema da humanidade é que as pessoas possuem opiniões às quais elas estão presas, e isso as impede de seguir em frente e de encontrar a melhor resposta. Você acha que é possível ter progresso sem algum tipo de dor nas nossas vidas pessoais? Bem, a dor é uma grande professora, por comparação. Então, quer dizer, quando você tem prazer, então você simplesmente continua fazendo o que está fazendo, mas isso não te ensina a mudar. A dor, quando você coloca a sua mão sobre um fogão quente ou faz qualquer coisa que o coloque em uma certa posição, talvez ela lhe ensine a abordar a questão de forma diferente. E também, a dor ensina você sobre como a realidade funciona. A realidade é realidade, ela é dada a nós. E muitas pessoas dizem que elas querem lutar contra o que é a realidade. Sabe? O mundo é mau. Pare de pensar que tudo tinha que ser diferente. Apenas reflita. Por que isso aconteceu comigo? E como eu vou colocar isso em perspectiva? É como se a natureza não se preocupasse com você, certo? Ela se preocupa com o universo. Então, quando você tem essas experiências, apenas compreenda como a realidade funciona e compreenda como abordá-la melhor. Isso é inteligente, eu acho. Portanto, eu acho que a dor é o melhor, professor. E qual você acha que foi a maior dor na sua vida com a qual você teve que lidar e aprender algo? Bom, com certeza, as maiores dores são sempre perder as pessoas que eu mais amo. Que é algo que me leva a refletir sobre o arco da vida, sabe? E como é tudo isso. Mas, para mim, as coisas vieram de maneira diferente. Eu me lembro de um caso que me mudou profundamente. Eu vou lhe contar a história rapidamente. Eu comecei o meu negócio em 1975, investindo. E é fácil enganar-se ao investir. Isso faz parte do jogo. Mas em 1980, 81, eu calculei que os bancos americanos tinham emprestado muito mais dinheiro aos países do que aqueles países seriam capazes de pagar. E que, portanto, haveria uma grande inadimplência da dívida. E isso causaria uma crise econômica. E isso chamou muita atenção, porque era uma visão controversa. E aí o México entrou em default em agosto de 1982. Então, essa previsão realmente se concretizou. Vários países se seguiram. E eu chamei ainda mais atenção. Porque eu acabei estando certo. E eu pensei que nós íamos entrar em uma espiral econômica. Uma depressão, uma grande crise de dívida. E eu não poderia estar mais errado. E esse foi exatamente o fundo do poço na Bolsa de Valores. E eu perdi dinheiro. Perdi o meu dinheiro. Perdi o dinheiro dos meus clientes. Tive que demitir todos na minha empresa. E eu estava tão falido que eu tive que pedir emprestado 4 mil dólares ao meu pai para poder ajudar a pagar algumas das contas da minha família. Por isso, foi uma dor muito grande. Foi em 82? Isso. Então você faliu em 82. Totalmente. Sem grana. Sem dinheiro. Sem dinheiro. E essa foi uma das melhores coisas que já me aconteceram. Muito doloroso. Muito doloroso. Mas foi uma das melhores coisas porque me deu o medo de errar sem que eu perdesse a minha audácia. Ou seja, me proporcionou uma abertura de mente. Isso me fez começar a pensar como que eu lido com aquilo que eu não conheço. E isso me fez encontrar as pessoas mais inteligentes que discordavam de mim para começar a entender o pensamento delas. Me fez pensar como eu poderia manter esse lado positivo, sabe? O risco acompanha o retorno. Então eu não queria ter uma vida comum. Eu ainda queria o grande retorno positivo. Mas como eu poderia fazer isso sem correr tantos riscos? O lado negativo. Isso mesmo. Então, portanto, esse foi um problema que fez parte da minha reflexão. E essa reflexão me levou a entender como eu poderia diversificar melhor e testar melhor meu pensamento e assim por diante. E aí eu trouxe as pessoas mais inteligentes que eu pude encontrar, que eram pensadores independentes, que discordavam de mim. E eu fiz isso. E esse foi o fundo do poço, financeiramente, etc., na minha vida. Daquele ponto até há não muito tempo atrás, a Fortune descreveu a Bridgewater como a quinta mais importante empresa privada no país, nos Estados Unidos. E então foi aquela dor e refletir bem sobre essa dor que me deu uma maior capacidade de lidar com o que eu não conheço. E eu aprendi, e isso é algo importante a aprender, eu aprendi que qualquer sucesso que eu tinha vinha mais de eu saber como lidar com o que eu não conheço do que de tudo que eu realmente conhecia. Ou seja, o que você sabe na sua cabeça é apenas uma pequena porcentagem do que são as coisas importantes e certas a saber. Então, é necessário ser capaz de pensar fora da caixa e pegar somente o melhor. O melhor do melhor, independente do que seja. E depois usar isso para tomar decisões. E tudo isso veio a partir desse erro, esse erro muito doloroso. E onde você acha que você estaria hoje se em 82 você não quebrasse e tivesse essa dor enorme? Com certeza eu teria uma, sabe, uma vida, uma vida muito comum, sabe? Porque eu não teria descoberto como ter grandes vantagens ao mesmo tempo em que corria riscos aceitáveis. Entende? Em outras palavras, naquela época mesmo eu refleti e eu senti que era o seguinte. Eu estou de um lado da selva e estando desse lado da selva, imagine que você poderia ir, digamos que o maior sucesso que eu poderia obter seria atravessar e chegar vivo ao outro lado. Mas na selva estão todos os tipos de coisas terríveis que poderiam matá-lo e assim por diante. E você tem uma escolha. Você pode ter essa vida mais comum, ordinária, digamos assim, ou pode tentar atravessar a selva. Agora, cada um de nós abordaria isso de uma maneira diferente. No meu caso, eu queria ter a melhor vida que eu pudesse. Então eu... e eu gosto um pouco de aventura. Então, como você atravessaria essa selva? E o que eu aprendi foi que a melhor maneira de atravessar aquela selva seria com uma equipe de pessoas, pessoas de quem eu gostava, que se preocupavam comigo, que podiam ver coisas que eu não podia ver, e eu podia ver coisas que elas não podiam ver. E dessa forma, vocês poderiam ser eficazes juntos. E aí... bom, foi isso que eu fiz. Foi assim que funcionou. E outra coisa que eu aprendi também, através disso, é que eu não quero sair da selva. Eu não quero chegar ao outro lado. Porque o fato real de estar nela com essas pessoas e fazer essas coisas é gratificante por si só. Então, eu... eu estou convicto de que eu não teria aprendido isso se eu não tivesse tido esse tipo de experiência. Então você ainda está na selva hoje. Sim, eu estou na minha selva. Mas a minha selva... bom, a selva de todos é um arco de vida. Existe um arco de vida, certo? Você tem que reconhecer o arco da vida. Então, de zero a, sei lá, 80, 85, algo assim, é o arco da vida. Alguma coisa assim. Eu tenho 71 anos. Eu sei onde eu estou nessa jornada. Entende? É importante saber onde você está na sua jornada. E quando você começa a pensar sobre isso, como... Onde eu estarei daqui 10 anos? Eu vou ser uma pessoa diferente daqui 10 anos, certo? Onde estarão as pessoas que eu amo? Pense em você mesmo. Onde você estará daqui 10 anos? E onde estarão as pessoas que você ama? Podem ser seus filhos? Podem ser seus pais? Onde eles estarão? E quais serão as suas experiências e a sua jornada que eles estão passando e que você está passando? E esse roteiro de viagem, aliás, ele é bastante conhecido, certo? Então, para dar um exemplo, acho que ele vem em três fases. A primeira fase é quando você é dependente dos outros e, sabe, ainda está aprendendo, certo? E aí o que acontece é que você sai da escola e se torna independente e vai trabalhar. E aí é totalmente diferente. Você está na segunda fase da sua vida quando os outros são dependentes de você e você está trabalhando e está tentando ser bem sucedido. E então você, bom, mas são arcos e você pode ver marcadores ao longo dessas linhas. Então você se casa, quer ter um filho e eu, no meu caso, eu percebi que quando meus filhos tiverem filhos, agora eu estou na minha terceira fase, certo? Então você vê essas coisas e você tem que ver isso. Então o que eu quero nessa fase da minha vida, aos 71 anos de idade, eu estou na transição da minha segunda fase, na qual eu trabalhei, eu ganhei, eu joguei, enfim. Eu lutei as minhas batalhas e foi ótimo e assim por diante. E agora eu estou em uma missão de passar as coisas que foram valiosas para mim. Eu quero realmente passá-las para os outros. E depois eu vou ficar quieto. Então eu estou nessa outra fase, entende? Mas você ainda aprende coisas. Então essa é meio que uma fase de passar o bastão para frente. E como você continua confiante na transição de um tipo de identidade para uma nova identidade que é algo novo, desconhecido, seja na sua vida pessoal de transição ou no mundo financeiro onde as coisas são desconhecidas, estão em transição ou podem parecer que estão, como você pessoalmente se mantém confiante na transição? Em primeiro lugar, você está realmente falando sobre conforto com ambiguidade. Sim. Certo? E do jeito que eu sinto é que a vida é como uma aventura. Quer dizer, se você soubesse de tudo, não teria nenhuma graça, entende? Então a ambiguidade faz parte, ela faz parte do jogo. É assim que é. Então, para experimentar isso e saber como lidar com a ambiguidade, porque as mesmas regras se aplicam. Sabe, sentir, sinta. Como é? Qual é a sensação? Quais as implicações? Como se aprende? Como você aprende a abordagem? Como é? Fale com outras pessoas que já estiveram naquele local antes de você. Ah, então você saboreie e assim por diante. E as nossas preferências mudam, entende? À medida que você passa por essas coisas. Então você sente isso, você aprende sobre isso e procura as coisas pelas quais você se atrai. Eu estou curioso. Você tem sentimentos sobre os que fala em alguns momentos, mas eu sei que você é um ser humano muito atencioso e cria algoritmos para todo o seu trabalho e o trabalho da sua equipe. Tudo é baseado em algoritmos, ideias e pensamentos. Mas eu estou ouvindo você dizer que você também é mais profundo. Você diria que você é mais guiado por pensamentos ou sentimentos? Não, eu acho que é o alinhamento deles, entende? Aqui estão os fatos sobre eles. Existe uma mente subliminar que nós temos e existe uma mente consciente. Freud descobriu que existe uma mente subliminar. Então, nós, nessa mente subliminar, nós simplesmente não vemos porque não é consciente. Mas tem um grande efeito. Então, sentimentos e essas coisas vêm através dessa mente subliminar. E ela realmente tem um grande controle. E existe uma mente lógica consciente. Então, isso para todos. Então, em sua mente, na mente de todo mundo, existem duas mentes que estão trabalhando. Agora, eu percebo que quando eu alinho elas, a meditação tem tido um grande efeito sobre mim. Eu medito desde 1969. Uau! Então, já tem muito tempo. Porque o que isso faz, literalmente, é um exercício onde você repete um mantra, um som, e então você perde uma espécie de consciência e entra no seu subconsciente. Mas, em todo caso, para conciliar sentimentos com pensamentos, para reconhecer sentimentos com lógica e alinhá-los, eles têm que corresponder mutuamente. Se os meus sentimentos... E sim, eu sou uma grande pessoa de sentimentos. As coisas mais importantes na vida para mim são o quê? Inspiração, amor e do que se trata, afinal? Para que servem essas coisas? Mas, ao mesmo tempo, ser capaz de ter a sua lógica e ser capaz de se expressar em algoritmos, por exemplo, porque não é uma coisa boa. Então, quando estão alinhados, é uma espécie de verificação dupla e funciona em ambos os níveis. É o mais importante. E quando você está em dúvida de uma decisão, ou talvez apenas de um momento na sua vida pessoal, nos negócios, não importa. Quando você está em dúvida sobre algo, qual é o seu mantra pessoal para voltar a um lugar centrado e alinhado, onde você pode tomar as melhores decisões? Bem, nas dúvidas, a questão é sempre qual o tamanho, a relevância, qual o impacto que pode ter. E, enfim, pequenas dúvidas, tudo bem, não é nada demais. Mas decisões de vida ou morte, esses tipos de coisas, essas são as grandes questões. E o que eu percebi sobre elas é que duvidar é parte desse processo. Você só pode ter certeza até certo ponto. Então, como chegar a melhor triangulação? Ou seja, absorva das pessoas mais inteligentes e dos seus próprios pensamentos e assim por diante. Faça isso, entenda como a realidade funciona e então tenha certeza de que nenhuma das suas próprias decisões será aquela que vai te deixar de fora do jogo. Ou seja, eu tenho uma expressão que eu uso com quem trabalha para mim, que é você pode riscar o carro, mas não pode dar perda total. Então, você compreenda que tudo bem, você não ganha tudo, você faz as suas melhores apostas, mas nada é garantido. Então, você tem que eliminar os assassinos, porque tem muitos deles por aí. Então, dessa forma, existem grandes chances de algum deles te pegar. Portanto, eu basicamente abordo dessa maneira, entende? Tente fazer a diversificação, não tenha nenhum assassino, elimine tudo aquilo que é inaceitável e depois vá para o lado positivo e duvide. Eu estou acostumado a duvidar. Eu duvido basicamente de tudo. Toda vez que você coloca algo nos mercados, por exemplo, eu nunca tenho certeza. Seria fácil se eu soubesse. Então, há muitas dúvidas. Certo. Portanto, a dúvida faz parte disso. Mas não coloque a si mesmo em uma posição que possa vir a ser inaceitável. Mas ser um pouquinho golpeado também não vai te fazer nenhum mal. Sim. Certo? Então, como você tem confiança quando está duvidando de si mesmo e pensa, eu acho que isso vai fazer bem com base em todas as matemáticas e evidências e sentimentos. Como você tem confiança para colocar a aposta? Eu tenho apostas suficientes para fazer a aposta de modo que nenhuma delas... Bom, eu não permitirei que ninguém me mate. E depois eu aumento e normalmente eu só quero fazer apostas com as quais eu me sinto bem. E eu faço testes de estresse com elas, fazendo com que outras pessoas também façam. Então, imagine que você está jogando um jogo de xadrez. Certo. Você talvez seja um mestre de xadrez, mas o que você vai fazer? Você tem que fazer um movimento. Então, qual é a melhor coisa a fazer? Bom, imagine que você poderia perguntar aos melhores mestres de xadrez do mundo o que fazer e pensar sobre os prós e contras e tomar a sua decisão. Bem como não tomar as decisões que vão te eliminar do jogo. Então, é isso. Você falou de um time que atravessa a selva com você e se apoia. Seja mentores ou contratados. Como você aprendeu a reunir essa grande equipe que você reuniu? Onde as pessoas vão discordar de você e parece que as pessoas teriam pensamentos diferentes e seriam livres para discordar de você em certas coisas. E como você sabe quando a discordância se torna tóxica? Quando você pode olhar para isso de um ponto de vista, ok, eu preciso desse pensamento discordante, mas quando ele se torna tóxico, onde você precisa desse pensamento na vida ou no seu time? Bem, uma coisa que eu acho muito interessante é que isso que você perguntou sobre a discordância ser tóxica, né? Essa é a primeira coisa que as pessoas acabam pensando. De alguma forma, elas acham que a discordância é tóxica. E supostamente é porque a parte do nosso cérebro, que é a amígdala, que tem essa reação de lutar ou fugir, ela encara a discordância como algo equivalente a uma luta. E assim, de certa forma, ela é vista dessa maneira. Agora, ao invés disso, imagine que é simplesmente uma curiosidade. Ou seja, eu a vejo como uma curiosidade. Quer dizer, eu poderia pensar que alguém que está discordando de mim, ou se eu estou discordando de alguém, é porque eu quero machucar essa pessoa. Isso é uma coisa diferente. Se você quer machucá-la, ok, mas aí é outra história. Mas a discordância, ela deve ser uma coisa confortável, uma coisa que desperta curiosidade e assim por diante, e respeito mútuo. Então, como eu poderia me dar bem com você se eu não pudesse nem mesmo discordar de você? Quer dizer, quantas vezes você vai discordar de alguém? Talvez você queira algo e eu não. E esse é o início da tentativa de descobrir qual é o caminho certo. Portanto, um bom sócio, ele vai discordar de você. E você tem que entender. Então, o fato de você estar fazendo essa pergunta da maneira como ela é, que é uma pergunta normal, que todos fariam, isso reflete o fato de que existe um temor em discordar, que é algo que pode ser interpretado como uma coisa ruim, uma briga, algo prejudicial, e não apenas uma falta de concordância, que precisa ser resolvida. E como você aprendeu a dissociar o ataque pessoal contra as suas ideias, ou sua posição e postura sobre qualquer coisa, entre alguém atacando você pessoalmente e apenas dizendo, ah, isso aqui é uma ideia interessante que eles têm, deixa eu perguntar um pouco mais e aprender sobre isso. Como você aprendeu como fazer isso e que conselhos você daria para os outros? Antes de mais nada, eu aprendi com isso porque funciona. Então, quer dizer, eu, sabe, eu tenho medo do contrário. E como eu devo ter ajuda na minha tomada de decisão? Ajuda nossas relações? O que eles vão fazer? Se reprimir e eu vou reprimi-lo? Isso é inteligente? Isso, para mim, isso me parece estúpido. Você não sabe o que é verdade, você não consegue descobrir. Então, todos estão confusos porque ninguém sabe o que o outro está pensando. E então, também, você não vai chegar à resposta certa. Então, para mim, esse é um caminho muito estúpido, sabe, para eu fazer isso. É um caminho muito arriscado. E é muito mais gratificante ir pelo outro. Muito mais gratificante. Entende? E você sempre foi assim ou foi até antes de você fazer? Bom, eu acho que o que me ajudou a chegar a esse ponto foram os mercados. Entende? Porque, mais uma vez, o que acontece é que só existe estar certo ou errado. Ganhar ou perder. Portanto, imagine como é ser um macaco treinado. Então, é tipo, ah, o que funciona? É só apertar um botão? Devemos apertar um botão, então? Então, está bem, sim, faz sentido, está bem, vamos apertar. E isso acaba sendo melhor do que, ah, temos que apertar o botão? Eu não sei, hein? Não vejo dessa maneira. Vamos descobrir, então? E assim por diante. Então, os cartões de beisebol, eu acho que provavelmente se beneficiaram desse tipo de noção. Do tipo, eu tenho um cartão de beisebol, tudo bem, eu não tenho certeza das coisas, mas vamos tentar e, por favor, me teste. Ah, que ótimo, somos bons parceiros. Então, até certo ponto, eu acho que isso desempenhou um papel nos meus tipos de experiências. Talvez se todos tivessem um cartão de beisebol em todas as suas decisões e depois pudessem experimentar, ou seja, você tenta de uma maneira, tenta de outra e começa a ver o que é melhor, e é punido de uma maneira, é recompensado de outra, e claro, você sempre vai querer ir na direção em que é recompensado. Certo, então você parar de pensar o meu jeito é o certo e você começa a basear ele com base em resultados e cartões de pontuação. De fato, é tão estúpido pensar que só o meu jeito é o certo, eu só quero tomar a melhor decisão possível, não me importa de onde vem. Certo, mas em algum momento da sua vida você estava comprometido com sua maneira de pensar e com suas respostas? Bom, como eu disse, eu acho que antes daquele incidente de 1982, eu provavelmente estava muito mais, assim, é, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso que é o certo, e eu sou um cara muito inteligente, e assim por diante. Mas a vida é uma boa professora, simplesmente uma paulada na cabeça, e daí você leva pelo menos umas duas dessas, e aí você sabe, dor mais reflexão é igual a progresso. É, o que é pra você uma discordância saudável e o quão importante é isso nesse momento em que, com essa agitação política e econômica e tudo mais, como as pessoas têm uma discordância saudável em oposição a uma, a um tipo de discordância tóxica? Bom, antes de tudo, eles têm que querer isso, mas vamos supor que eles queiram, então existem três coisas que você tem que fazer, basicamente. Primeiro, você tem que colocar os seus pensamentos sinceros em cima da mesa, e a outra pessoa também tem que fazer a mesma coisa. Certo, agora você sabe verdadeiramente o que pensam ambos os lados, isso é ótimo. Depois, existem protocolos para discordar sadiamente. Eu escrevi bastante sobre isso no livro, e sim, e eu poderia passar por alguns desses momentos. Existem certos exercícios que você pode fazer. Eu tenho uma regra de dois minutos em que você fala durante dois minutos, sem o outro, e aí você começa a pensar na sua discordância. Você pode ter um mediador de reuniões, talvez, ou seja, alguém que quando você está discordando e, enfim, vocês não podem chegar a um acordo mútuo, então essa pessoa será a mediadora. E... ou talvez seja um juiz, ele vai poder decidir. Ou talvez seja um grupo que decida. Em outras palavras, você tem um protocolo para discordar e depois para decidir. Às vezes, nessa discordância, espera-se que ambos aprendam muito e que cheguem a um acordo, mas nem sempre chegarão a um acordo. Então, o que você tem que fazer é descobrir qual o melhor protocolo para avançar rapidamente nessa situação. Se você tiver um juiz, ou então um júri, eles têm um caso e, de qualquer forma, você tem bons protocolos. Então, você tem que ter três coisas. Primeiro, colocar os pensamentos honestos sobre a mesa. Depois, você tem que passar por processos que ajudam a chegar à resposta certa, dependendo da importância da pergunta. Certo? E... ah... e depois, número três, você tem que ter uma maneira de aceitar essa decisão e seguir em frente. E... mas eu tenho uma visão básica que, sempre que houver algum desacordo ou qualquer coisa que não esteja indo tão bem, pare, ok, pause e não fiquem simplesmente batendo um no outro. Quando está aumentando e as pessoas começam a gritar... Sim, basta fazer um intervalo e passar por cima disso e lembrar de dizer quais são as nossas regras básicas para discordar. Como devemos estar um com o outro? E você volta a sua atenção para além do seu argumento e diz, certo, se eu penso isso e você aquilo, como nós vamos fazer isso? Então, uma vez que vocês concordam, então vocês voltam à discussão e seguem esses protocolos. Porque metade do problema é que as pessoas simplesmente não concordam nem mesmo com a maneira de discordar. Mas, ah... se você fizer dessa maneira, com esses protocolos e assim por diante, e superar a discordância, é ótimo. Certo. Eu quero falar um pouco sobre isso. Faltou responder a segunda parte da sua pergunta. Ok, vai em frente. Que é... O maior problema da humanidade, eu acho... Nossa, que afirmação importante. O maior problema da humanidade. E é um problema único deste momento em que estamos vivendo agora, é que as pessoas possuem opiniões as quais elas estão presas. E elas não, tipo, eu tenho que ter a minha opinião e é isso aí mesmo e assim por diante. E isso as impede de... 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 de resolver, de seguir em frente, de encontrar a melhor resposta, de se comprometer ou fazer. Então, todos estão discutindo sobre tudo e é quase... é quase como se estivessem matando uns aos outros. E nós estamos em uma sociedade... bom, eu tenho um outro princípio que é... Quando as causas que defendemos são mais importantes para você e para os outros do que o sistema, então o sistema está em perigo. Então, você realmente vai chegar ao ponto literal de brigar? Aqui estamos nós como pensamos. Vamos brigar? Ou teremos protocolos para termos discordâncias saudáveis e superá-las, enfim? E é por isso que eu amo seus princípios e protocolos. Na sua opinião, como foram esses últimos dois anos na história do... dos investimentos para você? Esse cenário, na história dos últimos 40, 50 anos, esse é um momento muito, muito ruim na sua vida? Ou é apenas um momento ruim, mas não o pior de sua vida e já houveram outros piores? No mundo, você diz? No mundo. Certo. Existem três coisas que estão acontecendo agora, que são as três coisas mais importantes que estão levando a grandes extremos e que não existiam desde o período de 1930 a 1945. E é importante conhecer essas três coisas e aí compreendê-las muito bem. A primeira é o que está acontecendo com dinheiro e crédito. Quando você chega a algo com uma taxa de juros zero e você precisa de poder de compra, o governo também precisa, mas eles não podem tributá-lo e não podem... E então o que nós acabamos tendo é a geração de muitas dívidas que o Banco Central imprime dinheiro e compra essas dívidas para gastar. E a última vez que isso aconteceu nos últimos anos, aconteceu a partir de 2008, com taxas de juros a zero, eles não conseguiram baixar as taxas, então tiveram que criar muita dívida e o governo foi e comprou, certo? E agora estamos chegando ao fim de um ciclo de endividamento. Então essa é uma coisa muito importante, né? Porque de onde vem o dinheiro? E quem vai conseguir o quê? O governo agora vai decidir isso e então vai imprimir e desvalorizar o dinheiro, certo? E como o dinheiro flui, é um grande negócio. Então esse é o número um. O segundo... Nossa riqueza e nossas divisões políticas, que estão causando grandes conflitos. Ao longo da história, sempre houve as principais coisas pelas quais todos lutaram, que são dinheiro e poder, principalmente poder político. Então temos uma situação em que existe uma enorme desigualdade financeira e se tem uma retração econômica. Particularmente se você cria muita dívida, acumulando ao mesmo tempo, então você vai brigar. Essa é uma verdade ao longo da história. E isso se reflete na divisão política. Então a divisão política é a briga política clássica. Esquerda, direita. Entende? Então, capitalista, socialista. E como vai distribuir? E como vai lidar com isso? E esse fato se soma ao outro? E como você luta? Então, esse é o segundo dos dois. Entende? Essa divisão política de riqueza que está causando o conflito. E está chegando o momento em que não temos muito dinheiro. Porque estamos... Nós agora não temos uma boa posição financeira. Estamos imprimindo e apagando. Portanto, essas duas coisas... Ah, ainda estamos pagando a dívida, certo? Sim, mas com dinheiro de mentira. Ou seja, o que aconteceu... O Covid foi um ótimo exemplo disso. Você tem a Covid e muitas empresas e muitas pessoas tiveram quedas em seus rendimentos que seriam catastróficas. Então, claro, se os auxílios não fossem pagos, teríamos tido uma revolução. Então, esses auxílios e como você economiza e assim por diante, tudo bem. Então, e não é que o governo tivesse dinheiro de verdade. Eles já não tinham dinheiro nenhum. Eles já devem muito. Então, eles só imprimiram mais dinheiro para dar as pessoas. Então, eles fizeram mais dívidas e então o governo e o Banco Central imprimiram dinheiro e emitiram os cheques, o que diminuiu o valor do dinheiro e assim por diante. Mudou as coisas, certo? Então, a terceira coisa é a ascensão de um grande poder para desafiar o grande poder existente. Então, a ascensão da China para desafiar os Estados Unidos. Em toda a história, existem ordens mundiais, quer dizer, elas são a potência dominante. E é como uma natureza, quase. É algo inevitável. Sempre foi assim. Enfim, existe o poder dominante. E então, o que acontece é que em 1945, nós entramos na ordem mundial americana. Os Estados Unidos venceram a guerra e ela terminou. Então, em 1945, os vencedores da guerra dividiram o mundo. Nós tínhamos 80% do que era considerado dinheiro na época, ouro. Então, 80% do dinheiro mundial. Respondíamos por metade da economia mundial e as regras eram estabelecidas basicamente pelos Estados Unidos. Por isso, as Nações Unidas estão em Nova Iorque, o Banco Mundial e o FMI em Washington, D.C., porque começamos o século americano. Certo? Então, foi isso na época. E agora estamos em uma outra época em que nunca tivemos um outro poder nos desafiando da mesma forma que a União Soviética desafiava. Mas eles sempre foram uma pequena fração em tamanho econômico, portanto, não podiam competir nessa mesma base. Eles tinham armas nucleares, mas não tinham poder econômico e assim por diante. Mas agora estamos lidando com a China como realmente uma potência crescente. A propósito, eu passei muito tempo na China nos últimos 36 anos e admiro como eles estão fazendo muitas coisas. Quer dizer, eu sei que é polêmico dizer isso, mas em termos de... Ué, eles são uma potência? É. Uau! Então, desde que eu comecei a ir para lá, a renda média deles aumentou de lá para cá 30 vezes, certo? Então, eles são uma potência comparável e crescem rapidamente. Então, isso tem um efeito. Portanto, essas três coisas são coisas que nunca aconteceram na minha vida antes, mas aconteceram antes na história, o que me levou a fazer os estudos do que aconteceu na história e as lições que eu poderia aproveitar. Essas três coisas, dinheiro, crédito e riqueza e divisões políticas e a ascensão da China e... O que alguém como eu, ou alguém com 30, 40, 45 ou 20 anos de idade, o que é que eles devem pensar com essas informações? O que é que eles devem saber? Como devem aplicá-las e... Ela se aplica a todo mundo na América no geral ou se aplica apenas aos ricos e como... Como devemos pensar? Não, não. Isso afeta... Afeta todos, entende? Mas, como nós sabemos, então vamos começar pelos Estados Unidos. O mais importante, esqueça o cenário externo. Nós podemos ser saudáveis e fortes e o que podemos fazer para saber que vocês têm que estar juntos nisso? Se nós pudéssemos remar na mesma direção, certo? Se pudéssemos ter uma discordância saudável e superá-la, se pudéssemos estar juntos nisso, tanto os pobres quanto os ricos. E se você puder descobrir, eu sei que parece tão difícil, mas ao mesmo tempo, se você ler a história e ver o que acontece quando não é, Quando você tem uma guerra civil, nós podemos estar à beira de uma guerra civil. Eu sei que parece tão louco, mas a verdade é que na maioria dos países e em quase todos os séculos, houve uma guerra civil ou uma revolução. Alguma forma de guerra civil ou revolução. Portanto, é quase inevitável que nós venhamos a ter alguma coisa, entende? Ou você resolve a situação, ou começa a brigar tão feio que as pessoas fazem realmente coisas terríveis umas com as outras. Até que você possa resolver, né? Bem, uma vez cruzada uma certa linha, não há retorno. Certo? Porque você causa o dano, você demoniza aquela pessoa como uma inimiga, ou então uma classe de pessoas como uma inimiga. E de tal forma que acaba a comunicação e começa a briga. Então você vê isso na política de hoje. Ou seja, existe um respeito pelo sistema e um respeito mútuo para tentar resolver os problemas? Ou eles vão fazer de tudo, de tudo para vencer? Porque uma constituição ou lei, ela só leva você até certo ponto, ok? Tem que haver também um elemento de respeito por ela, certo? Então se você pensar na eleição presidencial, é algo que nós, como um país, como povo, quando alguém pode até ganhar o voto popular e a outra pessoa ganhar o voto eleitoral, não existe nem discussão. Tipo, em outros países vão dizer, aqueles que ganharam o voto popular vão dizer, que diabos, eu ganhei o voto popular? Eu acho que isso importa. E alguém diz voto eleitoral, etc. Então não há um debate sobre isso. E agora, quando você começa a dizer, ok, é esse voto, ou aquele voto, ou essa coisa, ou aquela outra, e até onde você está disposto a ir para lutar, e as regras importam? Então, quando você começa a atravessar essa linha e causa um dano, você machuca e se afasta. E então você vai acelerar este processo. E as pessoas deveriam saber como isso é, como é terrível. Então, talvez se elas souberem como que é, e o quão terrível é, e puderem empatizar um pouco, mas eu vejo que as pessoas não percebem isso. Eu estou morando em Greenwich, Connecticut. A Connecticut tem a maior renda per capita do país e tem a maior desigualdade social. A maioria das pessoas em Connecticut é bastante pobre. Sério? Em alguns casos, muito pobre. Nossa. Eu vou lhe dar um exemplo. Essa é a comunidade em que minha esposa trabalha para ajudar os estudantes do ensino médio. 22% dos estudantes do ensino médio, em Connecticut, estão ausentes da escola. Isso quer dizer que, na prática, uma parte deles realmente não está comparecendo. Isso numa taxa superior a 25%. Eles não vão para as aulas. Isso, isso mesmo. Eles aparecem em 75% do tempo e estão falhando. Ou, ainda tem uma outra parte, que é daqueles que nem vão à escola mais. Eles desistiram da escola. 22%, um em cada cinco. Portanto, a escola não funciona para eles. E eles estão em áreas de pobreza extrema. Ok, nós tivemos o coronavírus, e por isso os esforços dela e os nossos esforços são filantrópicos. Foi isso que envolveu ela. Eles não têm computadores, não têm conectividade, têm dificuldade para conseguir até comida. Eles conseguem comida na escola, porque fora da escola eles não têm acesso à comida adequada. Certo? E isso é Connecticut, fica bem no topo da estrada. Então, compramos 60 mil computadores para essas crianças. E depois, corremos para obter conectividade e assim por diante. E você começa a ver isso. E esse é o mesmo mundo. Então, eu moro em um bairro com a minha comunidade e depois tem um outro. Eles não se entendem entre si. Eles não viveram lá. Eles não têm empatia. E, de fato, existem ressentimentos de ambos os lados. Certo? Então, as pessoas da minha comunidade, elas não sentem... Elas são muito ricas em comparação a essas outras pessoas. Mas elas também, para cuidar de suas famílias, para educá-las, elas têm seus próprios desafios. O equilíbrio da vida profissional, elas têm suas inseguranças financeiras e assim por diante. Portanto, é nisso que eles estão focados. E aí elas podem pensar, ah, e essas outras pessoas todas, elas não cuidam de si mesmas. Por que elas não se levantam pelas próprias forças? Por acaso você sabe como é ser uma criança crescendo naquele bairro e tentando... Do que você está falando? Você não consegue se levantar. Existe... Existe um problema. Não há comida suficiente. Tem gangues. Eles estão caminhando até a escola, passando por bairros que têm tiroteios entre gangues. E não há policiais suficientes para evitar isso. Então, esses dois mundos existem. E os outros dizem, ah, nós estamos aqui e vocês estão aí andando com os seus carros chiques e suas roupas chiques e assim por diante. E nós estamos sofrendo. Qual é? Então, eles não se entendem e por aí vai. Nós temos que deixar isso para trás. Temos que estar juntos nisso. Senão, vamos matar uns aos outros. E qual é a principal coisa que ambos os lados precisam, seja em Greenwich, Connecticut ou nos Estados Unidos no geral, lados diferentes, empatia, compaixão, consciência? O que é que ambos os lados precisam em qualquer dicotomia entre ricos e pobres? Então, existe a parte intelectual e emocional de que eles precisam. Ok. Intelectualmente, o que eles precisam é, talvez emocionalmente, o medo e a compreensão de que onde isso vai levar será devastador. Certo? Se eles não lidarem com isso. Se não lidarem com isso juntos. E se você olhar para a história, você precisa temer. Você não pode dar às pessoas, necessariamente, empatia e amor. Poderíamos dizer, ah, eles deveriam se importar com o próximo. Certo? Isso é pedir demais. Isso, isso não é realista. Certo? Mas realista é que se você, que se nós não nos unirmos, vai ter, se você gosta das coisas que você tem, não vai ter mais. E de repente, as coisas que são as mais básicas em termos de cuidado, então, se você começar a perceber que é produtivo, tipo, o que você precisa para ser bem sucedido? Tudo que eu tinha quando eu cresci era, eu tinha pais que me amavam e cuidavam de mim, frequentei uma escola pública, certo? E saí para um mundo no qual havia igualdade de oportunidades. Essas são as únicas coisas que você precisa. E cuidados com a saúde, mas quando você é jovem, não tanto. Portanto, essas são as únicas coisas que você precisa. Agora, às vezes, mesmo nessas comunidades, não se tem os pais. Mas temos pessoas que se preocupam com eles. Os professores deles e assim por diante. Mas você tem que lutar pela igualdade de oportunidades. Você acha que temos igualdade de oportunidades? É claro que não. Basta olhar para qualquer uma das estatísticas. Eu posso lhe dar exemplos. Eu estudei essa questão porque... Primeiramente, quando o populismo começou a aparecer, E eu pensei que eu precisava estudar. Donald Trump é um populista. E temos isso no mundo todo. E eu precisava estudar as diferentes faixas. Os 20% do topo, os próximos 20% e assim por diante. E eu vi como são os retratos da vida da maioria das pessoas. Os 60% de baixo. E, bom, igualdade de oportunidades? Não. Colocando isso em perspectiva, os 40% de cima Gastam uma média de 5 vezes mais dinheiro na educação dos seus filhos Do que os 60% de baixo. É uma coisa que acaba se perpetuando. Não é uma coisa ruim. Aqueles pais se preocupam em ter seus filhos bem educados. Então, porque eles fazem e cuidam de seus filhos, Eles estão cuidando de seus filhos, Eles estão educando eles bem e assim por diante. Mas não ser bem educado Significa que você não vai ter oportunidades iguais. Então, à medida que isso se torna cada vez mais afunilado, Você tem aquele fenômeno no qual... Enfim. Existem muitas maneiras de medir se há igualdade de oportunidades. Mas eu nem sei se podemos concordar que devemos ter essa igualdade. E eu poderia fazer uma pesquisa com o povo americano E perguntar a eles Poderíamos concordar que deveríamos ter igualdade de oportunidades? Certo? Isso seria uma conquista. Então, se pudéssemos fazer isso, diríamos Posso pegar escalas, métricas, indicadores-chave de desempenho Com os quais eu poderia dizer como estamos nos saindo nessa meta de igualdade de oportunidades? Então, monitoraríamos isso e você diria Ah, está melhorando! Se pudéssemos fazer isso, teríamos conseguido muito. É, temos que chegar nisso primeiro. Isso é fascinante. Eu estou curioso sobre a mentalidade de ganhar dinheiro. E há um abismo social de riqueza Há pessoas que estão ganhando dinheiro E outras pessoas que parecem estar ganhando cada vez mais dinheiro E outras que parecem estar sempre Presas na capacidade de ganhar dinheiro, economizar dinheiro, investir Parece que sempre estão presas em fazer isso. E o que você diria que é a mentalidade que as pessoas ricas têm em torno de Fazer aumentar o dinheiro para elas Versus a mentalidade das pessoas que ficam presas e não conseguem? Bem, eu quero distinguir porque existem grandes diferenças de oportunidades Portanto, suponhamos que se duas pessoas tivessem oportunidades comparáveis Então, elas conseguiriam fazer isso, certo? O teste do marshmallow, como eu acho que você aparentemente já conhece É pegar uma criança e aí dizer a ela Você pode ter um marshmallow agora Ou você pode ter dois marshmallows em 15 minutos Se você não comer o primeiro, é Se não comer o primeiro, certo? Isso Certo Então, uma vez que você começa a perceber Que a recompensa futura Vai ser melhor para você E assim por diante E aí você começa a contar E diz algo Algo como Quantos Dias, semanas, meses ou anos Eu posso Viver sem Sem ganhar dinheiro E aí você começa a se concentrar nisso Esse é o primeiro passo Certo? Como o teste do marshmallow Certo? Então, eu quero economizar Você tem que começar por aí Se você fizer isso Você necessariamente vai economizar em... Em quê? E aí você vai começar a ser exposto A... A como as coisas são diferentes E aí você vai começar a se importar Em ter um desses Em ter um daqueles Em começar a experimentar Então você começa a aprender E basicamente é isso que faz a diferença E é isso Primeiro ter a capacidade de ter recompensa futura E depois Obviamente Mergulhar em pesquisa Testes E coisas diferentes Mas quanto mais você pode dizer Que não quer algo agora Para ter maior depois É o segredo Bem, e o que acontece Quando se trata de dinheiro É que é dinheiro E a partir do momento Em que você não quer dinheiro Para agora Trata-se de economias Então você quer economizar Certo? Agora Você tem economias Então a próxima pergunta Que inevitavelmente virá a você É Onde eu coloco isso? E aí Você tem as suas escolhas E depois experimenta E aprende Certo? É, porque tem muitos lugares Para investir Tem imóveis A ação A construção da própria empresa E Há lugares diferentes Para investir Quais são os principais lugares Que as pessoas Deveriam investir O dinheiro delas Bem, eu acho que primeiro Você começa com uma das coisas Mais importantes Das quais você já está próximo É o seu negócio Primeiro Calcule Quantos Dias Semanas Meses Anos Você pode viver Das suas economias Porque quando você faz isso Você ganha Ganha segurança Ganha Isso Entende? Então veja quanto você está gastando E se pergunte De quanto eu preciso E seja qual for esse número Você vai precisar de mais do que isso Porque Pode diminuir Em vez de aumentar Então, ok Agora Eu tenho um ano de gastos Entende? Então eu Eu acho que Você começa por aí E aí E aí você começa a pensar Quais são as coisas Mais importantes Para mim E aí você começa Com Os seus negócios Com Sua casa Algo Com que você tem Uma relação simbiótica E que você conhece Muito bem Digamos que Você começa Com os seus negócios Você está mais próximo Disso Está investindo Em você mesmo Com Seja lá Qual for A quantia Esse pode ser O seu melhor investimento Nem imóveis Nem ações Nem no mercado Bem Depende Se você pode Se é algo Que você pode fazer Sozinho Então é o que importa Mas se você está Em um emprego Aí realmente Já não seria Uma boa ideia Porque você está Em uma posição Diferente Certo? Mas de qualquer forma Se Eu acho Eu realmente Acho que Existe algo bom Sobre a sua casa Porque uma coisa Básica sobre a casa É que Ela é uma boa Poupança forçada E Isso também Significa Que Você A conserta Você Está economizando Você descobre Ah Se eu acrescentar Esta coisa aqui Ou aquela coisa ali E você aproveita E quando você Está aproveitando E está controlando Uma coisa Que é sua Então Isso realmente É muito bom E também Se ela Te permite Deduções de impostos Em relação A hipoteca E outros benefícios Do tipo Certo? Mas Isso não é Uma resposta exata Então Você poderia Perguntar também É melhor alugar Ou comprar Ok Essa é uma pergunta Diferente Então Mas no geral Eu vou me mudar Todas essas outras Perguntas Mas Então Quando você Começa com Ok O que é que está Perto de casa E além disso Você precisa De uma certa liquidez Em outras palavras Você tem a sua casa Você tem que fazer Um pagamento De hipoteca Ou alguma coisa assim E de repente Você Perde o seu emprego E Fica sem liquidez Isso pode Lhe causar problemas Então Quanto eu tenho Que é liquidez Quanto eu tenho Que não é liquidez E você Começa a ajustar Essas coisas Assim Certo? Ah Eu tenho bastante Liquidez Tenho bastante Enfim Não liquidez E outras coisas Certo? Logo Logo Você vai ficando Em uma boa situação Você faz essas coisas E você fica Em uma boa situação E aí você também Tem algumas experiências E começa a ir Além disso Certo? E aí você Começa a dizer Ah ok O que O que é uma ação O que é um título E aprende Através das experiências Eu aprendi Através das minhas Experiências Eu comecei Quando era criança Aos 12 anos Eu guardava Dinheiro no cofrinho E eu peguei Todo o dinheiro Que tinha E coloquei No mercado De ações E eu tive sorte E a propósito O que me aconteceu Foi que eu peguei Todo o meu dinheiro Do cofrinho E comprei A única empresa Que eu já ouvi falar Que estavam vendendo Por menos de 5 dólares A ação E eu pensei Que bem Na época Eu era realmente Muito burro Eu pensei Em comprar mais ações Porque se subisse Eu vou ganhar mais dinheiro E foi a única empresa Era uma empresa Que estava prestes a falir Mas alguém Uma outra empresa Comprou ela E triplicou E eu pensei Ah Foi um jogo fácil E eu gostei Dinheiro fácil Entende? Mas você experimenta E aprende Você é um indivíduo Bastante filantrópico E você e sua esposa Sua fundação Empresa Você retribui De várias maneiras Podem ser por doações Computadores Finanças Ou apenas através Do seu trabalho No linkedin Que é incrível Eu recomendo a todo mundo Que se inscreva No linkedin O conteúdo é incrível Você retribui De muitas maneiras E qual seria O maior presente Que uma pessoa rica Uma pessoa que tem dinheiro Pode dar a uma pessoa Que não tem dinheiro Dar conhecimento Ensinar um homem A pescar É melhor do que dar um peixe Quer dizer Eu acho que você pode Dar ambos Você pode dar educação Mas A habilidade A capacidade De ser produtivo Porque Se Se eu posso dar a você A capacidade De sair pelo mundo É como entrar numa selva Eu lhe dou uma faca E você consegue viver na selva? Certo? Se eu lhe der essa capacidade Isso é o melhor Que eu posso lhe dar E é por isso Que eu escrevi o livro E o compartilhei Eu escrevi esses princípios Ao longo dos anos E os registrei E é isso que eu quero passar adiante Isso é o mais importante Mas se você Se você tem dinheiro Você pode ajudar as pessoas De muitas Muitas maneiras diferentes E o que é Emocionante E quais são as três habilidades Que as pessoas Que não são ricas Ou que estão passando Por dificuldades financeiras Deveriam aprender Para dominar Ou estar numa posição Financeira melhor Três habilidades O que você diria Para essas pessoas Aprenderem agora Bem, como eu disse antes Eu me lembro de assistir Ao filme do jovem David Copperfield Com W.C. Fields E ele fala com Com David Copperfield E ele diz Ele diz algo como Eu vou usar dólares Para facilitar Você ganha 100 dólares E você gasta 105 dólares Isso é miséria Se você ganha 100 dólares E gasta 95 dólares Você terá Uma boa vida Enfim Não era assim Exatamente Mas Basicamente Eu conheço Muitas pessoas Que não ganham Muito Mas estão lá Porque se você Começar a pensar Sobre o que é O custo De viver Em termos De, digamos O básico Sabe Uma Uma cama Para dormir Comida Educação E assim por diante Eu acho que a maioria Das pessoas Pode se colocar Em uma posição Em que Elas estão no positivo Em termos líquidos Então se você pode Estar no positivo Em liquidez E você pode fazer isso Então esse é É o número 1 Seguindo esse Exemplo que eu dei Certo? Então Esse é o número 1 E eu acho que foi a lista Que passamos A segunda é O que você faz Em seguida Em termos do que você Precisa No que você investe E depois Enfim Ir além disso E depois Evite o seguinte Erro O erro mais comum Ao investir Pensar que O investimento Que deu Certo É um bom Investimento As pessoas Querem o mais caro Isso é Muitas vezes Aqueles mercados Que Que prosperaram Muito Se tornaram Mais caros E Todos os investidores De smart money Estão o tempo todo Comparando E competindo Esses mercados Então O que acontece É que Os investidores Ingênuos Compram aquilo Que estava quente Ou está quente O que é terrível Porque a chance É muito grande De que vá despencar Então Eu diria Que Ah E um outro elemento Importante também Certo? Um outro elemento Importante Que eu lembrei Diversificar Não colocar todos os ovos Na mesma cesta Exato Porque o que eu aprendi Sobre isso É É que Primeiro Todos os investimentos Ah Competem E não é fácil Distinguir e dizer Se um investimento É melhor do que o outro Se isso fosse possível Era tudo muito fácil E todos ganhariam Toneladas de dinheiro Ah Então Esse é um jogo Competitivo Que é muito difícil De competir Porque É muito difícil Dizer qual é O melhor ou pior Você poderia Pegar especialistas E fazer todos os tipos De testes E você descobrirá Que nem eles Podem escolher isso E você não sabe Se os piores Vão ser os melhores Então Por causa disso Você entende Que Ah Mesmo escolher os melhores É difícil E particularmente Se você for ingênuo Quer dizer Nós gastamos Centenas de milhões De dólares Todo ano Em pesquisa Só para tentar Ter uma vantagem Certo? E você tem que Competir com a gente Portanto Competir nos mercados De ações É mais difícil Do que competir Nas Olimpíadas Você não pensaria Que eu vou competir Nas Olimpíadas Mas existem mais pessoas Que se esforçam Ainda mais Para fazer isso Então É um jogo De soma zero Mas a diversificação Pois eles são diferentes Ela vai Reduzir o seu risco Sem Reduzir o seu retorno Então Se você souber Diversificar Bem Isso Isso é fundamental Por isso Eu diria Novamente Escolha muito bem A aplicação Das suas economias Eu diria também Tenha muita humildade Em relação A tudo aquilo Que você não conhece Não compre a coisa Que estava quente Não apenas Porque você acha Que está quente E depois Saiba como Diversificar Bem Essas seriam As coisas Mais importantes Que eu posso transmitir Que legal Que você usou Analogia esportiva As Olimpíadas Porque você está Falando minha língua Porque eu sou Ex-jogador de futebol E Grandes quarterbacks Não ficam muito Lá em cima Eles ficam animados Mas não muito animados E também não muito Desanimados Quando as coisas Vão bem ou mal Qual a importância Dessa habilidade De ser Emocionalmente Resiliente Em ambos os níveis Alto e baixo E Para você Qual a importância Dessa habilidade Ah sim Essa sem dúvida É uma das coisas Mais importantes Possíveis E não é algo Fácil de fazer Então eu Eu precisava fazer Duas coisas Eu descobri Que ao escrever Os meus princípios E as minhas regras E depois testar Como eles teriam Se comportado Ao longo do tempo E foi daí Que vieram os algoritmos Para que eu pudesse Basicamente Como uma máquina Jogar Clique 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 Entende Executar o plano Do jogo E saber Não faça isso Porque eu sei Por experiência própria Como é Pela experiência É como se você Estivesse lutando Contra isso Você está perdendo Dinheiro No dia em que você Faz uma negociação Ela não vai logo Subir ou descer Direto Ela vai contra você Agora Eu não sei Você está perdendo Muito dinheiro Tudo bem Quanto você Deveria perder Qual é o seu plano De jogo Você tem que conhecer Seu plano de jogo E se ater ao plano De jogo E você não pode Se deixar abalar E ainda assim As emoções Vão fazer com que Você duvide de si mesmo E além disso Te estressa E tudo mais Então você tem que Executar um plano De jogo Muito bem pensado Certo? E com o tempo Você começa a desenvolver Instintos melhores Por exemplo Se você está animado E acaba ficando Confiante demais Fique assustado Entende? Se você está fazendo Algo com o qual Você está realmente Preocupado E ninguém mais Está fazendo Pode ser algo bom Não se desencoraje O mercado de ações É muito diferente Da tomada de decisão Consensual É contra o consenso Porque o consenso Está embutido No preço Se todos gostam De alguma coisa Então é caro E se todos odeiam Aí é barato Então onde a maioria Das pessoas diz Ah isso é Todos dizem Que grande empresa Certo A Amazon É uma grande empresa A gente sabe Que a Amazon É uma grande empresa Quem acha Que a Amazon Não é uma grande empresa Ok? E depois Ah eu vou ser O dono da Amazon Ok Mas se todo mundo Concorda Que ela é uma grande empresa E aí ela vem A se tornar Depois apenas Um incremento menor Do que eles antecipavam Pimba Vai por água abaixo Então você tem Que começar A desenvolver Alguns desses instintos Ou um plano de jogo E que conselho financeiro Você daria para millennials Que ainda não tem Essas ferramentas Além obviamente De comprar o seu livro E por em prática Algumas dessas coisas Mas eu sinto Que os millennials Estão gastando Mais do que nunca E são pouco instruídos Sobre economias E finanças pessoais Que conselho você daria Preste atenção Ao feedback Que você recebe Das realidades Que você encontra É Tudo bem Quer dizer Dor mais reflexão Você vai sentir a dor Preste atenção nela Escute ela Porque você vai sentir a dor É E você acha que Você tem na verdade Os amigos mais ricos Do mundo inteiro Você é uma dessas pessoas E na sua opinião Você acha que é mais fácil Você ficar rico Ou você Se manter rico Qual é a parte mais difícil Chegar lá Ou se manter lá Manter-se lá Com certeza É mais difícil Do que chegar lá Chegar lá Também pode ser como Tem um certo elemento De sorte Sabe Eu estava no lugar certo E na hora certa Eu segurei esta coisa Ou comprei Ou Eu estou naquela empresa Eu estou trabalhando Naquela empresa E de repente Ela vai Sabe Daqui Para ali Desta Para aquela E você está segurando E ela Vai Certo E aí Chu Oh uau E aí é tipo Ganhar na loteria Agora faça de novo Pois é E aí de novo Você pode fazer isso de novo E pode fazer repetidamente Isso funcionar E você pode contar com isso E assim por diante É Porque É aí que Na verdade É como usar a sua analogia esportiva Certo? Você pode Com muita sorte Acertar a bola com um taco Ou O que quer que seja Um passe real Mary E assim por diante Quando você tem que fazer isso Repetidamente Regularmente Esse Esse é o teste de talento E é mais difícil Sim Ray Eu quero respeitar seu tempo E eu tenho duas perguntas finais Se você não se importar A gente pode passar um minuto Se você não se importar Sem problema E antes de fazer essas perguntas Eu quero ter certeza Que as pessoas comprem seu livro Porque são Décadas de sabedoria Um dos Maiores mentores financeiros Que você vai conhecer Está bem aqui Nessa entrevista E esse livro É resultado de décadas de sabedoria De Testes Dor após dor Tentativas Erros Lições incríveis Dos mentores Com os quais ele Aprendeu E Reproduziu na sua vida De maneira repetida Com uma abordagem de vida Totalmente algorítmica E para mim O que eu amo Nesse livro É A inteligência emocional Pelo que aprendi no livro Você fala muito Sobre compreender a si mesmo Compreender as pessoas As emoções Que é uma das razões Pelas quais eu criei O The School of Greatness Para dar ferramentas Às pessoas Que não ensinam a gente Na escola Como ser emocionalmente resilientes Que é algo que você passou Quando Você colocou muita grana Em algo e perdeu Você aprendeu a ser Emocionalmente resiliente Então tenham esse livro E também sigam O Reino LinkedIn Seus posts No LinkedIn São incríveis Tem muito conteúdo Compactado Do seu livro Lá Então Sigam Ray Dalio No LinkedIn No Twitter Instagram Facebook Também Todos Ray Dalio E o Principles Contem Conteúdos Incríveis Lá Portanto Se você quer Mais Mais Mentoria Do Ray Então você tem Essa informação Você só precisa agir Você também tem Um Você estava falando Sobre um teste De personalidade Mas isso vai surgir Em alguns meses Vamos falar sobre isso É um teste que eu fiz E que você vem desenvolvendo Há anos Com cientistas E pesquisadores comportamentais E Sobre como entender As pessoas que você está Contratando Que você está trabalhando As pessoas da sua família Ou você mesmo Ou você mesmo Então você sabe No que deveria agir Ou criar na sua vida No que você é bom E tudo mais Eu fiz o teste Poderoso Eu fiz muitos Testes de personalidade Mas esse é um dos mais Completos que eu já fiz E vai ser lançado em breve Portanto Eles devem entrar na sua lista Newsletter Sim E a propósito Tudo será gratuito Incrível Então Mas Sim Se você for ao site Principles.com Você pode Você pode ter todas as informações lá Se você seguir o Ray Em qualquer uma das mídias sociais Eu tenho certeza que Quando for divulgado Você vai estar falando sobre ele Vão estar postando na newsletter Portanto Você certifique de se inscrever Porque vai estar lá E vai te ajudar a entender melhor E tomar decisões melhores Ajudando as pessoas ao seu redor também Eu não sabia que ia ser gratuito E isso é incrível E vai ser disponibilizado em breve E acesse o site Principles.com Para ter acesso a ele Quando for lançado Duas perguntas finais para você Sim A primeira é uma que eu faço A todo mundo no final do programa Ela se chama As Três Verdades E eu quero que você imagine Que você pode viver O tempo que você quis Mas Por alguma razão É o seu último dia na Terra E por alguma razão Hipoteticamente Todo o seu conteúdo Como Seu livro Mídias sociais Essa entrevista Vídeos Por alguma razão Você tem que levar consigo Para outro lugar E ninguém tem mais acesso A seu conteúdo Ou aos seus princípios Mas você pode deixar para trás Três coisas Que você sabe que são verdade Entre todas as lições Que aprendeu na vida É o que eu gosto de chamar De Três Verdades Que você Compartilharia com o mundo E quais são essas três verdades Para você? Eu acho que eu relacionaria isso Com aquilo que Aquilo que eu disse antes Dos princípios Que a vida é A vida é uma jornada Uma aventura Que é um arco Existe um arco de vida E saber como Viver tão bem Para ter princípios Em que você acredita E com os quais você De fato Se identifica E Saber que Saber lidar com aquilo Que você não sabe É mais importante Do que qualquer coisa Que você saiba E eu acho que a coisa A coisa mais importante Na vida é trabalho significativo E relacionamentos significativos Se você ama o seu trabalho E tem uma paixão Que persegue Como você tem E tem relacionamentos significativos Seja nesse trabalho Só para você entender Existe uma evolução natural Eu acho Eu acho que a maioria Por que você faz The School of Greatness? A minha missão É servir a humanidade No mais alto nível E eu estou fazendo isso A partir de uma De uma dor Se a gente pensar bem Porque eu me sentia Muito inseguro Quando criança Sentia que não tinha Ferramentas Para administrar Minha dor Emocionalmente E fisicamente E financeiramente Eu queria aprender Por mim mesmo Entrevistando As maiores mentes Como você E depois criar Uma plataforma Para compartilhar Sabedoria de graça Com todo mundo Então para mim É uma necessidade egoísta Mas também É como eu posso Impactar a maioria Das pessoas Com minhas necessidades Pessoais também Nós nos entendemos Sim Eu entendo Você está Certíssimo E então É a sua necessidade Egoísta Que lhe traz Tanta alegria Nós nos compreendemos Certo? Exatamente Exatamente Bem Eu sou muito grato Por você ter aparecido Aqui Ray E minha última Pergunta é Eu sei que o tempo Está acabando Qual a sua definição De grandeza? A grandeza É a autorrealização Acho que é Evoluir bem E contribuir Para a evolução Eu amo isso E sou muito grato Por você compartilhar Estou grato Por ter evoluído Bem ao longo dos anos E compartilhar Esse conhecimento Conosco E quando você Lançar seu próximo livro No futuro Eu espero que você Possa vir aqui novamente E compartilhar Sua grande sabedoria Com o nosso público Eu estou ansioso E obrigado por isso Muito obrigado Pelo seu tempo E pela sua inspiração Eu agradeço O prazer é meu O mundo inteiro E todos os outros São imorais A menos que façam O que você faz Pense o que você pensa E experimente o que você pensa Quer dizer Ser um liberal Eu era um liberal Certo? Sendo um liberal Em crescimento Eu diria Eu lutaria Pela sua capacidade De dizer Acreditar No que você quiser Diferente de mim Hoje Agora todos querem Que todos pensem a mesma coisa Se não são maus Diferente de mim